Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Mundo Investe. Eu sou o Thomas, especialista aqui do Mundo Investe junto com o Rafa. Fala Rafa, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo certo? E hoje a gente tem um convidado especial, Barone. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite de participar aqui e vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre bom falar de fundos imobiliários que a gente está comemorando esse ano. Esse ano é um ano de comemoração, várias comemorações. A Suno fazendo seis anos, a indústria de fundos imobiliários 30 anos. A lei que criou fundos imobiliários foi ali em 93, então a gente está fazendo 30 anos agora. Embora o aniversário mesmo vai ser no meio do ano. E superamos a marca de dois milhões de investidores em fundos imobiliários. Então, acho que isso tudo é uma forma de a gente celebrar aqui através de uma gravação de um podcast que possa levar conhecimento para todo mundo. Então, obrigado pelo convite e vamos em frente. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho contando um pouco da Suno. Acho que é importante a gente... Todo mundo conhece a Suno Research, mas também tem outros pacotinhos ali. Como é que funciona a divisão hoje da Suno? Porque você falou seis anos da Suno. É Suno Research, Suno Wealth, Suno Asset. Como é que está essa divisão? O grupo tem várias divisões, que vai desde a parte de acesso direto ao público com pesquisas sobre ativos, que vai fundos imobiliários, ações nacionais, internacionais, renda fixa, fundos de investimento como um todo, que tem todos esses pacotes de assinaturas que atendem esse público. Eu fico, no dia a dia, lidando com a Research, especificamente com o fundo imobiliário. Mas tem outras, realmente, outras empresas ali dentro do mesmo grupo, que aí envolve a questão de asset, que é a gestão de fundos como um todo, várias classes, energia, imobiliário, FIA de ações, tudo. Você também tem a parte de consultoria, tem a parte de wealth, gestão de patrimônio, tem a parte de notícias, tem a parte de índices, inclusive é algo que vem também ganhando tração à medida que o mercado vai se tornando mais relevante. Então, a empresa procura cobrir bem essa parte do mercado, mas, de novo, o meu foco aqui é mais voltado para a parte de research, especificamente em fundos imobiliários, onde nós acreditamos que tivemos um importante papel dentro desse desenvolvimento. Acho que o mercado ajudou muito entre 2016 até agora, com algumas questões que envolvem o desataxe de juros e algumas possibilidades de crescimento da indústria. E a Suno, a gente entende que nós somos parceiros desse crescimento. Então, não é aquela história de quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha? Então, a gente entende que nós somos muito importantes para o desenvolvimento da indústria, da mesma forma que a indústria também nos ajudou muito a crescer como um grupo. Então, foi realmente algo conectado e a gente está realmente muito disposto, embora, já meio que adiantando um pouco aqui do nosso papo, 2023 é um ano que deve continuar tendo desafios, mas acho que o Brasil é um país sempre de desafios, mas, ao mesmo tempo, com muitas oportunidades. Então, quando você olha hoje as condições macroeconômicas, fiscais, políticas, elas têm os seus desafios, têm as suas barreiras, mas o mercado de fundos imobiliários hoje é muito mais arbitrado, afinal de contas nós ganhamos praticamente 70 mil novos investidores nos últimos dois meses. Então, mostra o quê? Mostra que nós temos os desafios, mas o mercado está mais amadurecido, com mais conhecimento, entendendo que quem está com o horizonte de investimentos um pouco mais alongado, menos curto-prasista do ponto de vista de retorno, que essa taxa Selic de R$13,75, eu falo que ela é uma nuvem, é dirigir na neblina. Enfim, pode dar o nome que você quiser, mas é algo que ofusca as pessoas a terem um pouquinho mais de visibilidade. Mas se nós entendermos que, em algum momento, essa neblina vai sair da frente, essa nuvem vai sair da frente, e a gente tem um horizonte de investimentos mais perpétuo, mais perene, pensando na sua vida como investidor e na vida dos seus sucessores, os produtos hoje estão muito melhores. E, como eu falei, a indústria de fundos imobiliários tem 30 anos. Se você olha de 93 até 2004, não tinha mercado praticamente. Era praticamente um leilão de abertura, um leilão de fechamento. Não tinha liquidez, não tinha mercado. Em 2004 veio a isenção de imposto de renda. Aí os mercados começaram a entender o que era fundo imobiliário. Só que quem fazia fundo imobiliário nessa época eram pessoas do mercado puramente financeiro. Era um produto financeiro, no final das contas. E com ativos extremamente direcionados a um prédio, a um contrato de aluguel. Sem muita diversificação. Sem diversificação e sem um DNA imobiliário. Em 2010, 2011, 2012, começam a surgir os fundos com gestão ativa. Aquela ideia de você ter multiportfólio. Aí, em 2012, veio aquele evento dos fundos de agências bancárias que... Hoje a gente sabe que tem um risco adicional, agência bancária. Ok, isso tudo bem, está claro. Mas ele teve um papel importante lá em 2012, que ele dobrou a quantidade de investidores. Eram 50 mil, foi para 100 mil investidores naquela época. Os próprios bancos captando através do fundo imobiliário para as agências ou não? Teve de tudo. Então, a ideia era criar um produto em que você pegasse alguns... Foram pegos alguns ativos e foram desimobilizados e levados para fundos imobiliários. E a ideia é que esses bancos tivessem proximidade com os clientes também. Clientes que eu digo do fundo. Então, aconteceu de tudo. Mas isso trouxe muita gente para o mercado. Ganhou-se evidência. Os fundos foram muito líquidos na época. Porque todo mundo queria ter um contrato de 10 anos com o banco. E nós tínhamos muitos fundos corporativos. E aí, o que acontece? De 2012 até ali 2016, um monte de problema. Tentativa de tributação, recessão, um monte de coisa acontece. Juros também meio confuso ali. O patamar de juros muito alto também. E a indústria fica parada. E aí, todo mundo fala, então esse negócio não é bom. Só que quando chega 2017, 2018, o que acontece? Que aí vem a coincidência do começo da suno. Por isso que eu falo que quem nasceu primeiro, ovo a galinha. A gente, então, começa a falar para os gestores de que, gestores, vocês têm que ter o quê? Viés imobiliário. Vocês têm que... É um ativo financeiro, mas ele tem que ter um viés imobiliário. E aí, as gestoras se reinventam. As gestoras grandes se sentem, é que eu vou colocar entre aspas, ameaçadas pelas menores. Que eu chamo de gestoras artesanais ou gestoras gourmet. Dá um nome, mas quem é mais... É só para mostrar. Boutique, gestora boutique. Tem vários nomes aí. Que elas começam a incomodar essas maiores. Eles começam a criar uma interlocução com o mercado. Onde começa a história de fazer live com o gestor. Ele explicar o produto. Ele falar melhor e contar um pouco mais. Os grandes se incomodam. Começam a também se aproximar. Começa a ter dentro das assets pessoas que têm esse viés mais voltado para o imobiliário também. Os produtos se sofisticam. Aí abre uma janela de juros interessante. O mercado vai crescendo de uma maneira escalonada. E depois que você rompe a zona de arrebentação que fala ali, vai ficando mais fácil também de você captar. E daqui a pouco eu posso até falar um pouquinho de futuro aqui com vocês. Mas isso tudo gera uma transformação na indústria. Que tem um cuidado aí. Então na minha leitura de mercado, os fundos imobiliários efetivamente nascem de 2017 e 2018 para cá. 93, 94, entre 90 e 95% do mercado de fundos imobiliários é de 2017 e 2018 para cá. Então nós temos uma história de 30 anos, mas que os primeiros 25... Estão mais ou menos apagados. Eles são pouco representativos agora. E aí a gente se reinventa em 2018. Só que 2019 foi o ano de ouro de fundos imobiliários. Cresceu 35% em fixo. Cresceu mais do que o IBOV na época. Só que em 2020 vem a pandemia. 2021 vem tentativa de tributação de novo. 2022 essa confusão de guerra e política, etc. E mesmo assim a gente vem se segurando. E aí é onde entra a primeira coisa que eu quero falar para vocês e para quem nos ouve. Quando você investe em fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é resiliência. É um produto que tem sobrevivido de uma maneira... Pensei que era dividend yield que tinha que pensar. É resiliência. É você ter uma possibilidade de... Eu até estava dando esse exemplo outro dia. Isso é legal de falar. Onde que é o fundo imobiliário em um time de futebol? Ele é o goleiro? Ele é o zagueiro? Onde ele é? Estou fazendo essa pergunta para vocês. Fala lá. O que você acha? Só se fala qual é o lugar. Acho que zagueira. Zagueira. Zagueira também. Pois é. Muita gente acha que é o zagueiro. Mas na minha visão ele não é o zagueiro e ele não é o atacante. Ele é o volante. E eu vou dizer porquê. Porque o zagueiro, essencialmente, ele é defesa. E quando eu falo resiliência, dá a entender isso. Mas por que eu acho que ele é um volante? Agora, vamos falar de futebol no podcast? Vamos ter que falar um pouquinho para entender. Porque você tem o goleiro, que é o cara super defendido, que seria um título público pós-fixado. Vou dar um exemplo assim. Uma renda fixa boa. Muito, muito high grade ou título público, seja lá o que for. Mas por que ele não é zagueiro, propriamente dito? E por que eu entendo o fundo imobiliário como um... Um volante. Um volante. Porque quando o jogo está vindo em cima dele, o que o volante faz? Ele não deixa o time chegar. Ele vai empurrando o que está vindo contra para lá. Ele vai desarmando o jogado. Um bom volante, ele desarma o outro time. Então, ele segura. Ele não pode tomar gol. E quem não deixa tomar gol não é o zagueiro, especificamente. É um bom volante. São os cabeças de área. Que está lá empurrando. Mas quando o jogo está a favor para ele, o que o volante faz? Ele sobe e distribui bola. Então, um volante bom é aquele cara que sabe jogar bola aqui nas laterais. Deixar o time bem protegido. Então, eu acho que o fundo imobiliário é um volante. Quando está vindo vento contra, ele segura. Então, por isso que quem investe em fundo imobiliário, que são esses 95%, estão com uma sensação correta de que está no 0x0. E está. O jogo está empatado. Que legal. Então, a gente não está perdendo o jogo. A gente está empatado. A renda está anulando o ganho da cota. Está esse rame-rame. Mas esse é o jogo. Está aquele jogo em soço. Eu estou tomando a bola aqui, mas eu estou abafando. Eu estou empurrando os caras para lá. Eu não estou deixando eles chegarem aqui. Sim. No dia que abrir, aí você tem uma avenida aqui. E aí você destrava essa mola. Então, porque aí você começa um 2x0, 3x4, 5x6. Aí você vai só fazendo gol. E a Selic influencia bastante nisso. Total. E por que é total? Porque a decisão de investimentos das pessoas, na média, elas são muito baseadas nesse custo de oportunidade que está do lado dele. Você não vira para um cara e fala assim, mas e se o seu horizonte de investimentos fosse 5 anos? Aí eu tenho falado muito também uma frase de efeito que o pessoal se assusta um pouco. Eu falo assim, fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Assusta essa frase. Assusta bastante. Então, não vai fazer um corte desse. O fundo imobiliário não deveria ser avaliado no longo prazo. O fundo imobiliário deveria ser avaliado na perpetuidade. Por quê? Porque o fundo imobiliário é um fundo de prazo indeterminado. Sim. Então, quando você começa a colocar prazo para fundo imobiliário, aí pelos 2 anos, 3 anos, a conversa fica torta. É, não dá para ter uma previsibilidade. Não dá. É um produto previdenciário que, em tese, você está comprando, montando a carteira, para ter um rendimento mensal que vai se retroalimentando. E assim como o teu pai, tua mãe, teus tios fazem com as suas famílias, os imóveis vão, em tese, ficando perpétuos para os seus familiares e sucessores. Perfeito? Então, o fundo imobiliário deveria ser feito assim. E aí, não dá para eu falar que o fundo imobiliário está bom ou ruim hoje. Se você tem um bom fundo de shoppings, em tese, é para o seu neto visitar esse shopping. Então, o que eu tenho para falar de 3 anos? Nada. Eu ficar fazendo um tipo de análise dessa, eu estou gerando uma possibilidade de precificação num ativo que é gasosa, que vai mudar quando acabar esse podcast aqui, ela pode mudar por uma questão de taxa de desconto. E a questão de dividendos, a galera gosta de dividendo e geralmente a galera que está começando, os maiores erros é só olhar para o dividendo. Quais outros indicadores que você gosta de olhar num fundo imobiliário para tomar uma decisão se ele está valendo a pena, se não está? Eu acho que olhar para o dividendo tem a sua relevância. Mas então, vamos lá, vamos seguir a matriz de risco, risco, retorno e liquidez. Você não pode olhar só para o retorno, você tem que ter outras questões agregadas. Então, o investidor de ações tem muito essa questão dos indicadores. O fundo imobiliário tem também, mas talvez numa escala menor. Então, no fundo imobiliário você tem que olhar o dividendo, está certo? Tem que olhar também. Você tem que olhar o valor patrimonial do fundo, tem que olhar também. Só que agora vírgula. O valor patrimonial é o seguinte, será que vale mesmo? E agora eu vou te falar a segunda frase. Como que é determinado esse valor? Quem faz a auditoria desse preço? Mas agora que entra a segunda grande vantagem. A primeira que eu falei, resiliência, certo? A segunda vantagem do fundo imobiliário, tangibilidade. Um valor patrimonial de uma ação que tem um monte de dívida e tal e aquela coisa toda, é ou não é? Agora, no caso de um fundo imobiliário, pode ter feito laudo de avaliação com mil empresas, pode ter feito auditoria com mil empresas. Esquece! O mais importante é você saber que aquele prédio, naquela rua, tem um valor. E isso não é difícil. Se você pegar no bairro aqui onde nós estamos e você sair ali na rua e começar a conversar com meia dúzia de vizinhos, você já tem um excelente parâmetro de preço. Se você for na imobiliária que tem aqui no bairro e conversar com o corretor e ver quais foram as últimas negociações, você já tem mais uma outra excelente camada de preço. Então, o VP que está lá do fundo imobiliário, ele corrobora ou não para a minha leitura que eu tenho de mercado. Então, o fundo imobiliário tem essa tangibilidade. O fundo imobiliário de tijolo especificamente, né? Óbvio. Agora, no caso de fundo de CRI, é um ativo de renda fixa. Um fundo de papel é um ativo de renda fixa. Então, a marcação ao mercado dele é pela taxa de juros. Aí tem que ser confiável por essa correlação. Então, é uma questão de administrador marcar esse ativo. O que você pode questionar, e aí eu concordo, é assim. Tá, o fundo de CRI, o valor patrimonial dele é confiável? Tá, o Baroni diz que é. Ok, é. Mas, em caso de default, a dívida está atrelada a um ativo imobiliário. Aquele ativo imobiliário tem uma liquidez, tem um preço? Isso pode ser questionável. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a ficarem mais próximos de fundos imobiliários, onde você tem um modelo de gestão que pode até ter um pouco mais de pimenta, mas que não seja excessivamente apimentado. E que você fique jogando um jogo ali entre high grade e um middle, assim, né? Que seria alguma coisa assim com tempero, mas não apimentado demais, tá? Então, esse é um ponto importante da gente levantar também. Em relação ao valor patrimonial ali do fundo, basicamente é uma auditoria que faz esse valor? É uma consultoria que é contratada para se fazer um laudo de avaliação. Então, eu tenho um prédio em que eu contrato um consultor, que ele vai lá e faz um laudo de avaliação, e esse laudo de avaliação vai dar X milhões de reais que dividido lá pela cota vai representar X reais por cota. E dá para pegar como média ali para você fazer um cálculo e ver, etc., o preço do metro quadrado? Não precisa do laudo dele, essa é a vantagem. Como é um fundo listado, como é um fundo listado, o laudo talvez ele corrobora ou não. Lembrando que nem todos os laudos são públicos, porque o laudo pode conter, via de regra, contém informações que não são estratégicas de você divulgar para o mercado perante os seus concorrentes ali. Então, às vezes tem versões resumidas que são publicadas, mas o mais importante é que o valor patrimonial pode ser desdobrado, fazendo uma conta de padeiro rápida. Eu tenho um fundo que o valor patrimonial é R$10, R$100. Então, ele tem cinco prédios lá dentro. E aí eu pego pela ABL, pela quantidade de área alocável ali, faço uma conta e eu consigo descobrir qual é o valor médio do metro quadrado, ponto. Se eu for pelos informes, eu consigo saber exatamente qual foi o valor que foi pago por aqueles ativos e quanto aquilo ali representa na composição do fundo. E aí é só fazer uma continha simples e você vai falar que este fundo, que tem 10 prédios, esse prédio está precificado a R$20 mil o metro quadrado. Beleza? A partir do momento que eu tenho esse número, eu vou chegar aqui nesse bairro e vou falar assim, olha, tem um prédio nesse bairro aqui, fala para mim quanto é que está negociando aqui. Então, é tangível, não é uma coisa. Aí você vai cruzar essa informação e vai falar, poxa, faz sentido ou não isso. Então, você saber um valor de um galpão logístico num raio de R$15, R$30 de uma região metropolitana de uma grande capital com, vou falar aqui brincando, mas nesse sentido figurado, com meia dúzia de ligações você chega nesse valor, que vai confrontar com aquilo que está lá no valor patrimonial marcado. Então, ele é muito mais tangível. Por isso que eu falo que investir em fundo imobiliário, na minha visão, deveria ser considerado pelos brasileiros como um todo, porque o brasileiro gosta do imóvel. Então, ele entende isso. É só mudar o veículo. Meu pai quer comprar a casa. Em vez de você comprar a casa e ter o risco da casa, você não compra o veículo fundo imobiliário que te traz um pouco mais de diversificação e liquidez. Então, deixa eu só concluir a questão dos indicadores e aí eu vou voltar nesse ponto aqui que é bastante polêmico. Tem um ponto importante que é a questão da gestão, que é um indicador difícil de ser medido, porque a gestão pode ser medida pelo seu histórico, fato, mas ela tem um ponto aí que eu acho que é extremamente sutil, que é a empatia. Tem coisa, meu amigo, que não... É você chegar para um médico, apresentar um exame claro e simples e objetivo ali e ele falar a visão dele. Se não tiver uma empatia entre vocês dois, você não dá o primeiro passo no tratamento que você tiver para fazer, certo? Esquece. Beleza. Então, eu acho que a gestão de um fundo imobiliário tem um pouco disso também, ou bastante disso também. Dá para medir historicamente? Dá, mas como eu falei, os fundos imobiliários começaram a se reinventar de 2018 para cá. E nós tivemos pandemia pelo caminho e essas questões todas que eu falei. Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo para realmente ter um histórico de medição mais claro. Porque eu medir um fundo imobiliário que começou em 2010, 2011, é uma métrica... É muito raso. É um jogador que jogou cinco anos na Várzea e cinco anos na Champions League. Vamos fazer a média? Não é justo. Onde esse cara vai ficar? O treinamento que ele tinha na Várzea e o treinamento que ele tem em um time que disputa uma Champions League é diferente, entendeu? Então, não dá. Mas voltando agora ao seu ponto. Essa questão de imóvel físico, eu acho que você tem que dividir muito bem dentro da cabeça das pessoas. Eu acho que o imóvel físico, quando ele é visto do ponto de vista de patrimônio, eu estou comprando para morar com a minha família, é uma coisa e essa história não deve nem começar aqui no podcast. Porque é uma discussão familiar, ela não é matemática. Envolve outros fatores. É a escolha do filho, é morar perto da mãe, vai ficar mais fácil pela logística, é porque você foi criado lá. É outros valores. Esquece essa história. Ela é inconclusiva. Agora, quando você fala do ponto de vista de investimento, a primeira pergunta que você tem que ter na cabeça é se você tem bolso para diversificar em imóveis físicos. O que a grande maioria das pessoas não tem. Ou você tem condição de comprar 150 terrenos, 20 galpões, participação em 10 shopping centers. Então, isso não tem. E aí as pessoas fazem uma comparação muito equivocada do cara que comprou um quarto e sala no Itaim, Pinheiro, seja lá o que for, e o negócio valorizou muito e fala assim, está vendo como é que é melhor do que fundo imobiliário? Cara, não é uma comparação justa. Desculpa, mas não é uma comparação justa. Você está pegando um mercado real, específico, puramente imobiliário, num negócio... Estrapolando isso. Estrapolando isso e colocando isso como uma regra geral. Não é assim que funciona. Até porque o tipo de ativo que o fundo imobiliário acessa é bem diferente do que esse formato. E outra coisa, todo mundo fala do ganho. Agora, quantas pessoas já não perderam no mercado imobiliário também e não querem falar? Não, entendeu? Comprei aquele apartamento por um milhão, vendi por 500 mil e tem vergonha. Mas nem só vendeu. Às vezes ele nem vendeu, mas o trabalho que ele teve, o desgaste que ele teve, o imposto de renda que ele não pagou. A maioria das pessoas, às vezes, que tem esses imóveis, acaba fazendo um acerto direto e não declara aquilo ali. Então, tem uma série de coisas que a história não é aberta na mesa. Agora, não, Baroni. Eu sou um cara, tenho um bolso fundo e eu consigo comprar uma esquina que está alocada por um grupo farmacêutico grande no contrato. Pô, esse imóvel é filé. Talvez esse cara vai ter um pouco de fundo imobiliário para fazer compras menores ali e sempre está mantendo a questão da compra, porque afinal de contas, comprar um imóvel desse envolve... E liquidez também, né? Exato. Então, é diferente. Então, por isso que eu acho que essas comparações, às vezes... Aliás, eu posso avançar com você? Eu tenho dois filhos. Tem muitas coisas parecidas, mas tem coisas que são muito diferentes. E não dá para você comparar. O jeito de um organizar o quarto é diferente do outro organizar o jeito de um. Então, assim, a pior besteira que as pessoas fazem nesse mundo de investimentos é ficar insistentemente comparando. Ou você monta uma carteira diversificada que tenha abrangência ao seu círculo de competências e que você realmente... Eu conheço investimento internacional, então eu vou fazer uma parte da minha carteira. Ou você vai por esse caminho ou você se especializa em alguma coisa, você foca o teu canhão para alguma coisa e dentro desse canhão focado você, de fato, constrói um conhecimento sólido que faça sentido. O problema é que essas comparações... Eu não vou investir em fundo imobiliário que está melhor agora o negócio da renda... Cara, quando você começa a ir nessa vibe, vira uma conversa que ela é só para gerar polêmica. É só para gerar polêmica. É só para colocar confusão na cabeça de quem não está inserido nesse mercado. E para virar um fla-flu, um nós contra eles, é melhor ou pior. Eu não entro nessa vibe mais. Diversificar sempre o esquema porque você nunca sabe quando você vai ter errado. Ter estratégia clara. Minha carteira tem que ter 25% de fundos imobiliários. Estratégia e tese de investimentos. Exatamente. Tem que ter isso claro. Então, eu, por exemplo, tenho um fundo imobiliário e reserva em renda fixa. Ponto. Se você me fizer uma pergunta aqui... Braskem? Eu não sei te falar 10 segundos de Braskem. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Porque eu optei por não querer falar. Sim. Percebe? Sim. Então, isso é muito importante. Melhor ser especialista em algo do que... Não, mas não só isso. Mas é conhecer a ti mesmo. E eu encontrei nos fundos imobiliários uma forma que eu tenho de diversificar e poder jogar vários jogos dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então, assim, isso é bom ou ruim? Não interessa se é bom ou ruim. Interessa que funcione para mim. Porque dentro da minha estratégia, dentro da minha tese de investimentos, é a melhor configuração. Ponto. Vão ter pessoas que vão querer investir em diversos mercados no mundo afora. A pergunta, o ciclo de competência deles alcança tudo isso? Ele tem elementos para falar de uma locação na Europa? Se tiver, ótimo. Segundo, diversificação e pulverização, o que difere não é a quantidade, é conhecimento. Então, uma pessoa, quando ela não tem um conhecimento específico e ela espalha o capital ali, ele está pulverizando o capital. A partir do momento que ele faz a mesma coisa com o conhecimento, ele está diversificando. Então, a diversificação e a pulverização estão relacionadas a uma quantidade, sim, ao conhecimento. E em relação à diversificação, como que você enxerga hoje, no momento atual de juros, etc., uma diversificação legal entre fundo de papel, tijolo, enfim, os setores de fundos imobiliários? Boa pergunta, boa pergunta, intuitivamente eu iria te falar que hoje o mercado está muito favorável para fundo de papel, porque a inflação está voltando, o juros está alto, então você tem carteiras indexadas e você tem um valor patrimonial do fundo de papel amassado pela remarcação da NPNB e você tem eles negociando com um deságio. Então, sucesso. Sucesso, sucesso. Só que você não pode desprezar um fundo de tijolo, de shopping, de renda urbana, logístico, que está pagando quase 10% ao ano, porque não é a mesma conta. Aí vem a sua das primeiras perguntas, olha só o yield. Um yield capitalizado de um fundo de CRI hoje, na minha cabeça, vai ficar entre 12% e 15%, pensando nesse jogo entre high grade e middle, está certo? Baita rendimento, líquido de imposto de renda. Agora eu vou falar bonito só para parecer importante. Se você grossapar essa taxa aí, ele engole essa ali, que beleza, você está... Está bem. Está bem? Concorda? Você está combinado nisso? Beleza. Ah, mas o fundo de tijolo pagando 10% é pouco. Cara, é muito dinheiro, porque o tijolo tem um modelo de precificação diferente. Se você pega essa taxa de juros futura, que hoje está 13%, e traz isso para 9%, 10%, você tem um efeito de mola comprimida que dispara no fundo de tijolo, e você joga esse negócio... Em relação à valorização da cota. É. Você joga esse negócio 30%, 40% para cima. Entendeu? Então você tem fundos de logística que negociam com 15% de desconto no patrimonial. Num patrimonial que está sendo calculado ainda ineficiente. Por quê? Agora o que eu vou falar é um pouco mais técnico. Tem valor patrimonial de alguns fundos que, na minha visão, está muito errado. Por quê? Está errado para baixo. Por quê? Porque quando você vai... Como é um ativo financeiro, quando você vai fazer o cálculo do valor patrimonial, você usa uma taxa de desconto muito alta, porque o cenário está feio. Concorda com o que eu estou dizendo? Esquece isso. Vamos olhar para o mundo real. O custo da concessão subiu 32% da pandemia para cá. Isso não apareceu ainda no valor patrimonial efetivamente. Como nós estamos num momento macro, meio ruim, ainda você não conseguiu colocar tudo isso no aluguel do cara. Em algum momento isso tem que convergir. Porque no mundo real está assim. E em relação aos fundos de papel, como que funciona? Porque provavelmente eles têm vários títulos ali de renda fixa e assim por diante. E aí taxa Selic cai. Como que esses fundos estão? É mais pré-fixado, pós-fixado? Como que está isso? A maioria do mercado de fundos de CRI, que hoje é 40%, 45% do mercado, é bastante. Fundos de CRI ganham muita relevância nesses últimos cinco anos. Quando eu comecei a investir era 3% do mercado. 2%, 3% do mercado e hoje é 40%, 45%. A maioria dos fundos são inflação mais. Juro real. Então assim, a gente tem uma tendência a falar que agora os fundos têm que ir para a CDI e tal, cuidado. Porque na verdade as operações médias hoje é CDI mais 2, CDI mais 3. Você coloca os custos do fundo, CDI 1,5, CDI 2. Pô, é lindo, né? CDI a 3,75, você está ganhando 15, tranquilo. Mas se for voltar para 2, aí... Voltar para 2 eu não diria. Mas a partir do momento que você traz isso para 7,5, 8, que é juros para caramba ainda, você vai ter um 9, 9,5, está bom também. Só que um fundo IPCA mais 7, 7,5, aí a brincadeira muda. Porque aí você está tendo um composto bem mais sofisticado. E a gente já fez esses estudos. Os fundos inflação mais, quando você pega um recorte temporal maior, eles conseguiram entregar um resultado acumulado maior do que o CDI mais. Ah, então quer dizer que o é melhor do que o pior? Não, eu acho que assim, alguns fundos estão indo por uma estratégia core e uma estratégia tática, oportunística. Então, eles entendem que como as operações CDI mais têm um duration menor, eles estão fazendo um carrego positivo para o fundo e em algum momento eles saem disso em uma mesa de proprietária, saem de alguma forma e carregam de novo depois no IPCA. Mas o que eu tenho mais para te dizer com relação a isso é que está acontecendo um movimento muito curioso hoje. Nas condições hoje... Eu estou falando de média de mercado, não é do fundo A ou B. Nas condições de mercado macro hoje, de fundo de CRI. Considerando esse perfil high grade middle, com os descontos patrimoniais, com as condições de marcação hoje, existem tabelas de sensibilidade sendo publicadas em quase todos os fundos de CRI, pelo menos vários deles, que mostra que nas condições de hoje, se você monta uma posição num fundo de CRI, hoje você está tendo implicitamente entre inflação mais 9 e mais 10 líquida de custo. Inflação mais 9 e 10? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que a taxa de juros A13,75 cria uma nuvem que ninguém enxerga, ponto final. Entendi. Estou falando para todo mundo que está nos ouvindo aqui agora. Fica parecendo que o que eu estou falando não serve para nada. E quantos por cento da sua carteira você acredita que pode ser interessante para esse tipo de segmento? Boa pergunta. Boa pergunta. Depende muito do perfil do investidor. Então, eu tenho duas respostas para você. Uma resposta mais para a forma que é o que eu gosto de pensar. Você tem que ter uma certa aderência ao mercado, que senão você se descola demais. Eu falei para você agora há pouco que 40, 45% do mercado é de fundo de CRI. Então, o número que transite entre 35, 40, 45 é ótimo. Muito bom para fundo de CRI. Você monta uma carteirinha ali diversificada com, vamos falar, uma meia dúzia de fundo de CRI. Está muito bem feito, na minha visão. Até porque você está tendo um carrego super positivo aqui. O restante ser fundo de tijolo, você vai continuar tendo um carrego bastante atrativo, mas com um potencial de ganho muito grande. Porque no fundo de CRI, o ganho na cota. O fundo de CRI é mais limitado na cota. Ele não foi feito para rodar 1,2% do patrimonial. Porque se ele fizer isso, possivelmente o gestor vai estar fazendo a emissão e puxando o fundo de novo para o patrimonial. O que é quase que uma obrigação ele fazer isso, inclusive. Eu não vou deixar o meu assinante, o meu cliente comprar lá com o ágio. Eu vou entregar para ele no patrimonial aqui, vou crescer o fundo. É quase que uma obrigação ele fazer isso, inclusive. Então, eu gosto desse número. Agora, vamos falar para um outro público. Que é um público que tem uma carteira super diversificada em outras classes de ativos e, de repente, ele quer tomar mais fundo de CRI agora, entendendo essa questão desse carrego super positivo que tem aqui. Aí, ele pode ter mais do que isso. Então, vamos supor, 90% da minha carteira está em outras coisas. Eu tenho só 10% em fundo imobiliário. Eu posso pesar mais em fundo de CRI. Não teria problema. Agora, vamos pensar ao contrário. 50%, 70% da minha carteira está fundo imobiliário. Aí, eu tenho que balançar um pouco mais do que a carteira. Então, por isso que eu falo que não tem resposta pronta. Se você não avalia um pouquinho a segunda, terceira derivada do investidor, corre-se o risco de você querer generalizar. Todo paciente que chega lá para você, você manda ele tomar paracetamol. Não dá, né? Bezetacil. Bezetacil, é. Então, assim, tem que entender um pouquinho mais. Tem que entender um pouquinho. Aliás, a plataforma Univest é feita para entender um pouco mais de vocês de uma maneira mais digital. Mas sempre que vocês precisarem ter um contato com um profissional de mercado que pode ajudar a criar essa carteira personalizada para o seu perfil, para o seu momento de vida, para a sua complexidade de carteira, também é só clicar no botãozinho lá, fala com o especialista, fala com a gente que a gente está pronto para te ajudar. Aliás, voltando um pouco nesse tópico de fazer o fee picking e fazer a diversificação, se as pessoas não têm muito conhecimento para fazer essa escolha desse fundo específico, daquele fundo específico, daquele ticker, tem uns FOFs hoje. Como é que o FOF funciona? Como é que é feita essa gestão? E é possível a gente terceirizar a nossa escolha para um gestor de um FOF, para que ele faça essa carteira diversificada para a gente? Isso faz sentido hoje? Bom, é uma pergunta complexa, bastante complexa. E eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso. Eu falo que os FOFs vieram para uma proposta e alguns desses FOFs meio que desvirtuaram essa proposta. Eles acabaram querendo criar muito valor para o cotista e ao querer criar muito valor para o cotista, ele acabou se expondo a momentos de mercado em que não era interessante. Então, eu falo que o FOF, em geral, ele vive um eterno paradoxo. E eu vou explicar. Por quê? Porque quando o mercado está ruim, o que acontece? As cotas caem, as cotas... Aliás, vamos dar dois passos para trás. O que é um FOF, um fundo de fundos? É um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, o investidor, vamos chamar assim, que quer simplificar a sua estratégia, ele compra a cota de um fundo e esse fundo tem vários outros lá dentro. E ele está terceirizando para esse gestor tomar decisão de investimentos. Beleza? Então, esse é o conceito. Tá bom. Então, quando o FOF chegou no Brasil há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, a proposta era essa. E aí, o que acontece? Por que eu falo que eles vivem um eterno paradoxo? Porque quando o mercado está caindo, o que acontece? Os preços das cotas dos fundos caem. Está tomando. Como ele é um fundo... Calma lá. Como ele é um fundo que compra cotas de outro fundo, o valor patrimonial dele cai, o mercado fica mais contracionista e você não tem condições de fazer uma emissão porque o mercado não está comprado nessa ideia. Então, no melhor momento para se comprar, ele não tem capital. Ele não tem caixa para fazer isso. Ele não tem caixa para fazer. Quando o mercado sobe, que está tudo bombando, os valores patrimoniais crescem e incham, os resultados por cota melhoram muito porque ele consegue girar a carteira e ter ganho de capital, fazer arbitragem e oferta. E ao fazer isso, ele vai cada vez mais gerando valor para o cotista, vai fazendo novas emissões, só que o que acontece é que ele compra a cara. E quando vem o outro ciclo, ele está marcado lá em cima. Então, tem essa dicotomia, esse paradoxo. Dê o nome que vocês quiserem aí. Muito bem. O que acontece? Os gestores de fundos de fundos que perceberam que você tem que ser ativo, mas mais do que isso, você tem que ter uma carteira base mais tranquila para o teu cotista, eles entenderam que o jogo é mais para essa linha. Você tem que ser menos ativo, com menos necessidade compulsiva de ficar gerando muito ganho de capital. Você tem que ter um arrozinho com feijão bem feito e quando você perceber um alvo, você usa uma sniper e vai lá e pronto. E entrega aquele alfazinho a mais para o seu cotista. A necessidade de querer gerar alfa demais os colocaram em uma posição desconfortável. Então, quem parou com essa estratégia e foi um pouco mais cadenciado, vamos voltar na história do volante. O volante não tem que subir toda hora para o ataque. Ele tem que proteger a cabeça de ar ali. Ele só vai para o ataque quando ele vê uma avenida ali para ele distribuir a bola. Então, quem foi por esse jogo está se dando melhor. Beleza. Hoje o mercado está caindo desde 2020 para cá. Então, como um todo, os FOF estão bem amassados. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria falar. Para quem tem viés mais oportunístico, o FOF está duplamente descontado. Ele está descontado e tem cota de fundo que está descontado. Então, do ponto de vista oportunístico, golaço. Só que aí eu volto na sua pergunta que me preocupa. Você começou a pergunta falando de investidor iniciante. Eu acho que hoje o FOF está sendo mais atrativo para o investidor mais profissional que tem essa cabeça de enxergar esse valor implícito. Entendi. Por isso que eu falo que é um paradoxo. Se eu for fazer um artigo do paradoxo dos fundos de fundos, eu já tenho esse artigo, mas hoje dá para sofisticá-lo ainda mais. E agora eu vou falar o terceiro paradoxo. Que isso, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu acho que os fundos de fundos, eles precisam cada vez mais repensar a possibilidade de se tornarem mais hedge funds do que simplesmente fundos de fundos. E eu tenho um motivo para dar esta opinião. É uma opinião. Porque quando eu estou na queda, eu me defendo melhor com Cris, com exposição à Cris diretamente, em que eu consigo efetivamente me proteger na queda e acelerar na alta. Então, quando está caindo, eu preciso de resiliência. Eu não posso cair junto com o mercado. Agora eu vou fazer uma frase meio cruel aqui. Porque senão eu fico beta 2 na queda e beta 1 na alta. Não vale a pena o risco. Exato. Então, quem se defende melhor com essa cabeça do hedge fund, ou quem gira menos, tentando pensar em uma carteira melhor defendida para o cotista, eu acho que vai jogar o jogo melhor dessa próxima geração dos fofos. Minha opinião. Então, quem estiver mais alinhado com essa ideia, na minha opinião, aqui é a opinião mesmo, é o meu sentimento mesmo, é aquilo que a idade e a estrada em fundos imobiliários já me mostrou. Esta é a minha visão. Algumas pessoas talvez podem concordar mais ou menos, ou não concordar em nada e só o tempo vai dizer. Então, resumidamente é isso. Perfeito. Só para concluir, não sei bem se é esse call do iniciante. Eu acho que até o contrário. Ele nasce com esse call, mas eu acho que é o contrário. É um investidor que está muito mais com essa veia entre tático e estratégico do que aquele iniciantezinho que vou comprar uma cortina. Vou terceirizar a minha decisão. Essa cabeça é mais de ETF. Não é bem por aí. Então, eu acho que é o contrário. Pegou? Interessante. Sutil, mas tem essa... Com certeza. Legal. Em relação aos setores, dentro de fundos imobiliários ainda, quanto a gente pode esperar de dividendo para cada setor? Então, você falou um pouco dos papéis, fundos de papel, etc., que hoje estão pagando melhor. Mas quanto a gente pode esperar para um fundo de shopping, por exemplo, um fundo de laje corporativa, fundo de papel? Como hoje a gente pode esperar a rentabilidade dentro desses setores? Lembrando, com base nas informações que a gente tem hoje aqui, eu acho que um fundo de papel, pelas condições de projeção de inflação, entre 12% e 15%, me parece irrazoável. Agora, quando a gente olha para os setores, temos que ter outro cuidado. Porque nós não temos tantos setores assim. A gente até tem, mas tem setores que não tem quase nenhuma representatividade. E liquidez, principalmente liquidez. Então, falar que um hospital não sei mais o quê tem chance de pagar 11%. É um mercado de 0, nada. Então, nós não temos nem mercado para ele. Está onde eu quero chegar com isso. Então, vamos falar dos principais, porque eu acho que a gente cumpre um papel melhor aqui para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que o setor de renda urbana tem tudo para manter um rendimento mais próximo de 10%, até um pouquinho mais. Renda urbana seria? Renda urbana é quem está... Escolas, supermercados, atacarejos, clínicas de diagnóstico. São os imóveis urbanos, propriamente dito. Então, faculdades. Então, esse nicho, ele consegue entregar um valor agregado interessante, porque ele também consegue reciclar a carteira com mais facilidade. Então, ele é mais flexível com relação a isso. Renda urbana. Quando você vem para shopping, nós temos um gatilho muito importante ainda. E o shopping continua... Vou falar um termo bonito aqui para aparecer. Eu falo que a gente tem que falar um termo bonito. A gente é feio, então a gente tem que falar um termo bonito para parecer bonito. Ele ainda está num ramp up. Ou seja, o fundo de shopping, a gente falou disso um ano atrás que os fundos de shopping iriam se recuperar. Eles se recuperaram melhor do que a gente imaginava e ainda acho que tem mais um ramp up para percorrer. Eu acho que ele ainda está melhorando. Então, eu acho que fundo de shopping acaba entregando também um yield de 9,5, indo para 10 em alguns casos. Entre 9 e 10 é um bom número. Fundos de logística, depois do episódio americanas, eu acho que a impressão que eu tenho é que não foi legal isso. O logístico sentiu muito depois do episódio americanas. Não pela americanas em si. Tinha algumas exposições, tem alguns fundos com mais ou menos exposições, ok. Mas é porque parece que expôs uma fraqueza de alguns players de comércio eletrônico que estavam muito comprados na ideia. Então, a pergunta que eu te faço é... Será que o case americanas vai transbordar para outros e abrir oportunidades para outros players para encher? Ou vai elucidar um enfraquecimento como um todo de um pessoal que estava otimista demais? É, vai ser uma grande neblina hoje, na verdade. O que vai acontecer com esse caso e como é que ele vai se desdobrar? Então, a grande pergunta que eu te faço é... Ela enfraquecendo, os outros players vão pegar o espaço dela e aí preenchê-lo e demandar mais esse espaço? Continuar nessa rota de crescimento que a gente estava vindo? Ou vai elucidar que os outros também estão fracos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, eu não sei a resposta. Entendeu? E aí, então o logístico hoje é um call de 9% ao ano, 8,5% ou 9%, beleza, mas ok. Quando a gente vem para lajes corporativas, lajes corporativas sempre foi muito importante na indústria de fundos imobiliários. Ele chegou a ser 70% do mercado e hoje é 7% para 8%. Por quê? Porque o negócio laje corporativa é um negócio complicado. Porque se você olha a região primária de São Paulo, que a gente está aí em... Triple A ali... Tudo, Vila Olímpia, aquela coisa toda, aquele mercado é muito arbitrado. Você não tem muito spread ali para fazer compras e vendas de ativo com frequência. E quando você começa a sair um quilômetro daquele raio ali, os ativos vão perdendo muita atratividade. Sim. E aí o que acontece? É muito no epicentro e aí você vai... Então ele acaba tendo um yield alto porque a cota despencou. Fundo de laje corporativa na média negocia 0,65%. Eu vou falar uma coisa que ninguém nos ouça e que ninguém grave isso. Mas às vezes a impressão que me dá é que o gestor de laje corporativa me vendeu os prédios tudo e devolver o dinheiro para o patrimonial e para o cotista e acabar. É melhor. É melhor. Tipo assim, vamos sobrar só esses da Faria Lima aqui mesmo e vamos vender o resto? É que se eles venderem, ferrou. Se começarem a vender... Não, mas assim, você pode virar para mim e vamos falar comercialmente falando. Ah, mas aí o cara vai acabar com o business dele? Se eu fosse um gestor de um fundo de laje puramente simples, eu ia falar para o seu cotista o seguinte. Amigo, vamos fazer o seguinte. Eu vou vender o patrimonial, vou te devolver o dinheiro. Vou pegar o dinheiro todo. Vou deixar no caixa aqui um ano. Está na renda fixa? Vai estar rendendo bem? Eu dou um baita desconto da taxa de administração. Em um ano, eu vou mudar o regulamento desse fundo, eu vou transformar nesse fundo mais híbrido, um fundo de properties em que eu vou poder acessar outros tipos de imóveis. Se eu não conseguir fazer isso em um ano, eu te devolvo todo o dinheiro. Topa? Cara, eu tenho certeza que toparia, eu faria mil lives para incentivar isso acontecer. Estou falando. Hoje os fundos têm essa capacidade de manter caixa. Ué, por que não? Porque hoje, pelo que eu pouco conheço, acho que você é muito mais especialista em fundos imobiliários, pelo que eu leio, toda vez que tem uma liquidação de fundo de um prédio, de um galpão logístico, necessariamente ele precisa repassar esse valor. Ele pode guardar um pouco... 95% do resultado. Do resultado mensal. Mas ele pode segurar a caixa. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos dar 10 passos para trás. A lei dos fundos imobiliários diz que você tem que distribuir 95% do resultado líquido semestral. Resultado é lucro. Então, se eu comprei um prédio por 100 milhões e hoje ele está valendo 150 milhões, e eu vendo esse prédio, eu tenho que distribuir 95% do 50%. Os 100 milhões volta para o caixa. Fica como caixa. Porque senão ferrou, né? Qualquer venda que fizesse... Eu posso devolver os 100 milhões, mas ele não entra como rendimento, ele entra como amortização. Perfeito. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho um portfólio de 1 bi em prédios corporativos, estou dando um exemplo, e eu estou descontado para caramba no mercado, etc. Eu pego só o filé e falo, tal, o que não é filé, eu vou vender tudo. Vou distribuir um ganho de capital absurdo para o meu cotista. Vou voltar esse dinheiro todo para o caixa. Vou chamar uma assembleia. Vai ser difícil isso, mas eu ajudo a fazer. Sério. Coloco o canal. Faço duas lives por dia, se for o caso. Porque para mim isso mostra amadurecimento do mercado. Estou te devolvendo o patrimonial. E aí eu estou virando para você e falar assim, eu vou mudar o regulamento desse fundo. Ah, mas tem 100 mil cotistas. Nós vamos conseguir mudar. Dá para mudar. Dá para mudar. Hoje é voto eletrônico. Você dispara para o cara lá para votar no e-mail. E eu falo no site. Eu levo o gestor para explicar. Não tem problema, a gente dá um jeito. Agora, qual é o interesse do gestor? O interesse dele é ser inteligente. Porque o que acontece? É ter perpetuidade no negócio. Exato. Exato. E quanto menos ele faz isso, mais estão abatendo. Ele não vai fazer emissão nunca. Exato. Quem não está fazendo isso não está pensando na segunda derivada do negócio. Por isso que eu falo que na indústria de fundos imobiliários, daqui 10 anos, escreva o que eu estou te falando. A gente vai ter uma Champions League de fundos imobiliários, uma Série B e uma Várzia. A Várzia é o povo que não entendeu nada da história. Está lá com um negócio lá com um fundinho que não serve para nada, um fundo de crie que não serve para nada, um fundo de tijolo com dois ativos lá que não serve para nada. A Série B é os caras que estão ali lutando, buscando uma forma de reverter. E vai ter a Champions League, amigo. E aí a Champions League é o seguinte, é um trem passando, ele já parou na estação, ele já começou a tocar aquela buzininha que ele está saindo. Então, as assets que não entrarem nesse jogo, os fundos que não forem para esse caminho, eu, Barone, estou dizendo, lamento muito, mas eu não vou conseguir falar de você. Porque eu tenho 200 bi em ativo, eu tenho 450 fundos imobiliários, eu tenho 2 milhões de investidores. Então, o fundo que negocia 100 mil, 200 mil por dia, eu lamento muito, mas eu não posso falar de você, porque não dá. Eu tenho que falar da Champions League. Não dá para você pegar uma imprensa que cobre Champions League e falar assim, então, mas lá na Várzea, no campo da Várzea, não sei o que, o seu Pedrinho, que é filho do açougueiro, entrou e foi jogando. Desculpa, vai ter que ser no bairro dele lá. Ah, mas Barone, mas você está sendo seletivo? Claro que estou, pelo bem da indústria. Porque se eu não for seletivo, eu não vou ter eficiência. Então, o que eu estou fazendo é com consciência, não é com pré-conceito, é ao contrário. No meu canal, hoje, eu falo com todos os gestores e eu falo isso para eles. Os gestores sabem desse meu posicionamento, que é um posicionamento contundente, mas franco. A Champions League vai ter espaço para todo mundo que quiser entrar. Barone, mas o que você está querendo dizer com a Champions League? Não é só eu que estou selecionando. Ah, eu quero você, eu quero você. Não, é os gestores que conseguirem preparar os seus portfólios de tal forma que ele consiga gerar valor por eficiência de custo. Porque asset é um negócio de escala. Fundo imobiliário é um negócio de escala. Óbvio, gente. Da mesma forma que ter um fundozinho lá de 100 milhões não fecha a conta para ninguém, o cotista não consegue nem comprar a cota do fundo, que eu falo que vira cota de colecionador. Eu quero fundo de 10 bi, de 15 bi. Ah, mas aí o gestor vai ganhar dinheiro demais. Ele vai ganhar dinheiro demais, mas relativamente ele vai ter muito mais eficiência no custo do fundo. É com certeza. Eu tenho muita consciência do que eu estou falando. Não é uma conversa preconceituosa, não é uma conversa enviesada, não é uma conversa esquisita. É uma conversa madura. De quem respira isso daqui de todos os lados e sabe quais são as dores das pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Os gestores que estiverem comprados nessa ideia, quando eu digo comprados nessa ideia, é de que, cara, o que o Barone está falando faz sentido mesmo. É para lá que nós temos que ir. Ah, Barone, então vamos comparar com o mercado americano. Vai comparar. Vai comparar. Quantos REITs engolem um ao outro em nome da eficiência? Se você conversar com alguém, o Barone foi embora e chegou um cara que investe em REIT. Eu tenho certeza que ele vai falar assim, ah, não, nos últimos dois anos, três REITs que eu tinha não existem mais, porque foram engolidos por outro. E um REIT que eu tenho, um engoliu quatro. É o normal, porque você vai... Trazendo eficiência de mercado. Exato. Então, quem não tiver com essa cabeça pensando numa segunda, terceira derivada, desculpa, mas ou você vai ficar na várzea, ou em algum momento você vai achar que você tem time para jogar numa Série B. E vai tentar se reinventar. Só que vai ser muito mais difícil sair da Série B e chegar na Champions League. A porta está aberta para todo mundo entrar. Ah, mas quantos times vão ter na Champions League? Não sei, não interessa saber quantos. Eu não estou aqui para escolher quem vai e quem não vai. Eu estou aqui para dar oportunidade para todo mundo. Eu quero que todo mundo entre. Eu quero que tenha mais times na Champions League. Eu quero ter dez fundos logísticos na Champions League brigando de igual para igual. Vai ser lindo a briga entre eles, disputando ativos. Às vezes fazendo um M&A entre eles. Vai ser lindo ver isso. Seria inusitado no Brasil fazer uma fusão entre dois fundos logísticos ou fundo imobiliário. Isso já vem acontecendo, talvez, ainda o cara muito aqui em cima pegando. Mas vai ser lindo. Imagina você ter dois fundos de 5 bi e de repente tendo um de 10. Nossa. Que lindo isso. Porque explicar isso para minha avó é fácil. O problema é explicar para minha avó hoje que ela tem que ter 30 fundos imobiliários. Mas o que é difícil. Minha avó não vai dar conta de entender. Minha avó não vai dar conta de fazer o imposto de renda dela. Minha avó vai vir tanto dinheirinho picado de tanto fundo no extrato dela que ela não vai entender. Eu quero explicar para minha avó o seguinte. Vó, se a senhora tiver esses dois fundos logísticos aqui, a senhora tem... Esqueça. Entendeu? Então, quando eu faço isso, é pelo... Pensando... Bom, aí vem cá. Agora eu vou dar um disclojo aqui. Eu estou dando aqui... É uma mistura de opinião e convicção. E que, se tivesse mais duas, três pessoas aqui, seria lindo debater com essas pessoas. Porque eles podem, talvez, apresentar um contraponto do que eu digo. E eu sou um cara muito aberto a diálogo. Eu tenho um jeito de colocar contundente. Mas se você virasse... Não, Barulho, mas eu não concordo com você com isso por causa disso e disso. A gente ia debater muito. Então, assim... E quando eu levanto essas bolas, estão convidados aí quem pensa diferente aí no meu canal. Assim, super... Eu sou super... Quando a gente critica... Ah, que fundo imobiliário cobra taxa de administração e gestão, etc. Eu falo... Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar quanto que é para administrar uma carteira de imóveis. Esse custo é 10, 15%. Vamos considerar que você vai pagar o imposto. Agora, vamos olhar para o fundo imobiliário. Então, a gente bate muito nessa tecla. Um fundo imobiliário que tem hoje... E esse número é real. Um custo relativo entre 8% e 12% em relação de receitas e despesas. É fair, é justo. É justo para você manter um time competente. Um time bom. Um time de qualidade. Um time de comunicação bom. Legal. Legal. Em relação... Falei demais, né? Já está chegando aqui no final, mas em relação à inflação para fundos de tijolo, de forma geral, basicamente tem gente que argumenta, né? Ah, não, mas o apartamento que eu comprei lá, eu vendo depois por... Vai, 50% a mais depois de X anos, não sei o quê. Como que funciona em relação a essa correção da inflação? Porque os imóveis também valorizam conforme a inflação vai subindo. Essa polêmica é linda de debater. E eu acho que existe um bloco de pessoas que apontam a só até aí e não avançam no motivo pelo qual isso acontece. Então, vamos lá. Primeiro, essa pessoa que está falando isso, ou as pessoas que falam isso, elas estão corretas. Ela só está desconsiderando alguns fatores. Primeiro fator, o fundo imobiliário é um ativo financeiro barra imobiliário. Então, isso quer dizer o quê? Que ele, lá no home broker, ele vai ter uma variação que o imóvel da vida real do cara não tem. Ninguém fica o coitro, não fica batendo na porta assim, olha, agora seu imóvel está fazendo 100 mil reais ou menos. É uma dinâmica diferente, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele não está contando o caso de um monte de imóvel que não sobe preço há muito tempo, ou que caiu, ou que está abandonado lá. Terceiro ponto, ele não coloca na conta os investimentos que ele faz para manter aquele imóvel competitivo. Quarto ponto, ele não considera que você só vai ter essa resposta quando o gestor vendeu o imóvel. Que aí ele vai vender no mundo real. Perfeito. Que aí tem um monte de notícias. Muitas vezes não está precificado. Teve notícias recentes de fundos imobiliários que venderam imóveis 40% acima de laudo de avaliação. Porque no mundo real é diferente. Um PVP ali de 0,98 e ainda ganha 30%. Pega o teu apartamento, joga no fundo imobiliário e faz o valuation. É uma coisa. Pega o teu apartamento, joga no fundo imobiliário, faz o valuation e põe ele para negociar na bolsa. É outra coisa. Agora é o seguinte, essa estrutura desmonta ela, vende o seu apartamento no mundo real. Aí ele chega no preço do que o cara está falando. Então assim, eu acho que, eu gosto de pessoas que falam mal de fundo imobiliário. Porque eu tenho educação suficiente para responder no debate. E eu não tenho nenhum tipo de vergonha para falar onde é ineficiente. Então, por exemplo, nós temos ineficiência de fundos imobiliários na parte de distribuição. Para mim o modelo de distribuição está errado. Eu gosto muito mais da ideia de ao invés de quem distribui fundo imobiliário ganhar aquele dinheiro de uma vez na cabeça, ele ganhar fracionado junto de alguma maneira dentro do custo do fundo. Eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto, eu acho que taxa de performance é uma coisa meio que a gente herdou do mercado de capitais naturalmente. Eu acho que não funciona muito bem fundo imobiliário. Eu sei conviver com ela, mas eu acho que ela gera algumas métricas ruins até para o próprio gestor em momentos como a gente está agora. que você está com uma linha d'água lá em cima e ele não vai ganhar performance. E ele machucou demais o fundo agora, agora ele está sendo machucado e vai tomar porrada igual o Rock Balboa lá. É muito melhor ele ter um custo talvez um pouquinho mais elevado e originar aquelas operações e manter. Eu acho que é legal. Então, tem essa ineficiência. Tem ineficiência, por exemplo, do ponto de vista de que às vezes o gestor compra um ativo que está conflitado esse ativo. Realmente existe isso. O problema é que os negócios acabam sendo muito ligados aos mesmos grupos econômicos. Então, ter o conflito não é o problema. O problema é como você lida com aquele conflito. Esse é um ponto. Eu acho que o mercado nosso é conflitado na sua essência. Mas como você lida com o conflito é mais importante do que o conflito propriamente dito. Então, nós temos algumas coisas no fundo imobiliário. Agora, e nas ações? Não tem? E nos fundos multimercado, que tem 20 mil fundos multimercado, não tem? Os caras cobram lá o famoso 2 com 20 e ninguém fala nada? O problema é que fundo imobiliário, por ser imóvel, é igual futebol. Todo mundo quer dar pitaco. Todo mundo é técnico da seleção. Entendeu? Não tem problema você dar pitaco. Eu não tenho nenhum tipo. Se qualquer pessoa mais contra fundo imobiliário me chamar para debater, a única coisa eu garanto. Eu vou ser franco, objetivo e contundente, mas eu vou ser educado, vou ser polido, vou tentar trazer esses vários ângulos. Porque é só assim que se desenvolve a indústria de fundos imobiliários. Então, eu não tenho nenhum problema de colocar nenhum dedo na ferida. Mas, por outro lado, eu acho que, às vezes, os fundos imobiliários são atacados injustamente. É um produto que já se provou. Afinal de contas, ele foi muito bem em relação à CDI, ele foi muito bem em relação à IBOV, foi muito bem em relação à IDIV, com todas essas ineficiências que nós tivemos lá de 2010 a 2016. E não só como rentabilidade, mas também como volatilidade. É um ativo que você consegue amassar um pouco a volatilidade e não ver tanto sobe e desce. Se você pega de 2017, 2018 para cá, me perdoem que a gente, assim, eu não vou ter isso aqui na vírgula, mas, salvo engano, ele, inclusive, conseguiu concorrer bem com o ESP500. Exato. Então, é um fundo que ele... É um produto, um benchmark, é extremamente interessante. Muita gente coloca o fundo imobiliário como algo desprezível. Imobiliário, não serve para nada, não sei o que, eu prefiro... Entendeu? Cuidado, ele não é... São objetivos diferentes, né? Ele não é o Zain Bolt, mas ele é um maratonista que chega lá e ganha medalha. Legal. Professor, obrigado pela presença. A gente está finalizando aqui, a gente acabou até estendendo um pouco. Mas, enfim, obrigado pela presença. Acho que deve ter sido valioso para todo mundo. E, enfim, vamos para cima, vamos investir em fundos imobiliários e vou comprar um pouquinho mais de fundo de papel agora. Está vendo? Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto e sempre à disposição. E quem nos acompanha aí sabe que a gente está sempre disposto a bater papo sobre fundo imobiliário, então, só chamar. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo tempo. Valeu, galera. Só rapidinho para lembrar, então, vamos promover esse debate aí entre alguém que é contra fundos imobiliários e o professor Barone para vir para cá. E também lembrar do Spotify, agora estamos no Spotify, pode investir, Mundo Invest. Logo, logo o episódio vai subir lá. Boa! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.